Em nome do Senhor Jesus Assim, a comunidade cristã no Brasil vai avançando cada dia mais Nas casas familiares de pessoas que ainda não professaram a fé em Jesus Cristo Batizada nas águas E assim o Senhor está abençoando Também resgatando aquelas pessoas que foram batizadas Mas perderam a alegria de estar dentro das igrejas Vamos buscando as ovelhas perdidas que Jesus mandou Eu sinto com fé em meu coração A tua presença, Senhor Jesus Por ela eu vivo em morro Via do morto adivinada luz Amém